Oi gente, tudo bem com vocês? Com nós aqui está muito bom, graças a Deus. Olha só, para você que está chegando agora, eu sou Ivonette do TV Ponta da Serra e hoje estou aqui junto com minha amiga... Cleide. Olá minha gente. É Cleide, gente. Para você que não conhece ainda a história de Cleide, né? Ela é aquela mulher guerreira, conseguiu a casa própria com esforço, com garra, determinação e trabalho. Muito trabalho, gente. Muito suor derramado. Cleide é uma das mulheres que eu admiro muito, sabe? Tenho o maior orgulho de falar e de apresentar, mostrar as coisas de Cleide. Então, estamos aqui. Olha onde nós estamos. No pé do morro da Ponta da Serra, gente. Sabe onde nós vamos? Ali, né Cleide? Naquele... Na rocinha aqui ali. Na roça. O pé do morro. É isso aí. Pois é, gente. Esse morro ali é o que nós sobe, né Cleide? Nós escala ali, gente. É lá por longe que nós vamos, né? Nós fazemos uma rodeia lá para o caminho da serra e sobe ali e é muito bom. Calqueria nós vamos subir lá, né Cleide? Vamos subir quando está seco também, que reflete quando estava verde. É isso. Quando a gente foi, estava tudo verdão, uma paisagem muito linda. Aí nós vamos ter que subir e mostrar, né? Compartilhar com o pessoal para... O outro lado, hein? É, o outro lado. O seco e o verde. É, isso aí. O antes e depois. Pronto, Cleide. É isso aí mesmo. E é muito interessante. Mas mesmo assim, Cleide, essa paisagem assim meio cinzentona e tudo, mas eu amo esse lugar. Eu gosto demais assim, sabe? Vou virar aqui a câmera para me mostrar para vocês como que é. Que privilégio a gente morar num lugar desse aqui. Cleide, ela nem vê essa... esse privilégio que ela tem, né, Cleide? Só gosto quando está verde. Só gosto quando está verde, gente. Eu... É mesmo, Cleide. Mas aí, só em olhar esse morro, assim, só em a gente morar, gente, no pé do morro, isso já é muito bom. Aqui é bem sossegado, escuta muito barulho lá da estrada. É uma paz. É uma paz. É só tranquilidade, menina. O açúcar está seco, né, Cleide? Nós vamos dar uma olhada. Ainda tem água. Ela ainda, porque não entrou água, né? Aham. Não entrou água esse ano, né? Meu Deus do céu, é assim mesmo. Ela ainda não entrou mais, né? Porque ela ficou... Ela ficou... Ela ficou verde, aí... Ela ficou já, aí... A água ficou verde. Não, então ela ficou... Ela começou a montar, aí ela ficou toda assim. Ah... Aí, pronto. Aí, depois, quem não entrou mais que água daqui? Foi porque não entrou água. Aí, a água... O pouco que entrou, misturou com a outra, né, e deu esse... Ah, ela ficou verde, e as vezes choveu. E foi? Não veio água, não veio água, porque nem lá de cima. É, tem que descer daquilo lá, né? Aí, foi só que caiu em cima o negócio. Ah, meu Deus. Pois é, rapaz. Não entrou mais aí, mas não entrou bem. Oh, pois é. Mas vamos passar lá, né? Não entrou lá, né? Hum. Ah, mas ainda tem... Ô, Cleide, quando nós andemos aqui, ele era... Ele estava cheio, né? E agora... Eu também mato. É mesmo. Acho que o noivinho, ele estava bem por aqui assim, ó. Foi. Estava morrendo. Era mesmo. Ô, rapaz. Mas ainda tem muita água ainda, Cleide. Só que não... Só preste por bicho, né? Ei, gente, olha. Mas é assim. Mês de setembro. Não tem outro lugar? É, tem que se servir com... Pode secar o outro lado da frente? Ah, ainda tem que ficar reaceno. É, sim. É melhor do que comprar, Cleide. Né? Eu sei que ruim, minha filha, é comprar. Pra mim, não tem pior, né? É. Meu Deus do céu, olha. Aí tu acha que os peixes... Assim, clarinha. É. Tu acha que os peixes já morreram tudo, Cleide? Mas quando tem, eles ficam assim, né? É. Mas eu acho que aqui tem traíra, viu? Talvez tenha alguma coisinha pequena. Eita, meu Deus. Eu vou pegar uma tarrafa e vou jogar. Mas aí, lá meia, hein? Imagina, nem jogar tarrafa não sei, Cleide. Se eu jogar, eu vou jogar. Gente, olha só. Olha como é lindo aqui, olha. Aqui é o açude. Ali é o morro. Mesmo no pezinho do morro. Ó. Gente, deixa eu dar um zoom aqui pra você ver onde é que nós sobe. Acho que nesses dias nós vamos subir, Cleide, ali, ó. Nós precisamos arrumar parceria pra nós ir. É. Olha, gente, é ali. Naquelas pedras ali que a gente vai, né? Dois gatos, meu Deus, que ali é dois gatos. Tu acha que é dois... Tu chama dois gatos, né? Gente, ali é umas pedras fundas, altas. É engraçado, né? Que lá a gente vê uma pedra enorme assim, larga, dá pra andar... É. E daqui a gente vê... Rio de Janeiro. É, isso aí. Beijo, Maria. Ah. Mas não tem ainda? Não tem botão, não, Cleide. Não tem, não, a peixinha de florar. Gente, pra vocês aí que não conhecem Marcela... Cleide, a Marcela é tão medicinal. Os caros sim. Tu sabe, né? Pois é, gente. É muito medicinal. É muito bom. Diz que pra fígado, pra intestino, pra tudo, né? Não sei dizer aqui pra quê, mas vocês pesquisarem aí que vocês... Dá pra vir. Pra que esse arame aqui nessa altura, vai? Era quando tinha água. Pra cavar, vai pra baixo pra botar. Ah, sim, gente. Porque, olha, o... O arame tá lá em cima, né? Pra baixo não tem... Ui! Gente do céu! Ai, Cleide chegou. Aqui foi o cavalo que quem fez. Ah! Uhum! Ih, é, Cleide. Foi esse caminho todo, né? Pra poder chegar. Ó, é, o cavalo. Tô vendo. Ó, o cavalo ali. Cavalo do Teguiense, né, Eza? Quase que é o caipocinho. Hã? É de fava, Cleide. Dá o de colher pra... Fazer um cozinhado de fava. Não é? Olha. É fava, é nilho aqui. Olha! Tô vendo, Eza. Eza tá lá com o cavalo, gente. Que engraçado. Já que era um ave, né? Hum. Um ave, o afava e o nilho. A loja não tem muita beleza. Fica sem nada mesmo, né? Tá só no jeito de tombar de novo pra plantar. Eita, meu Deus. A minha até foi a batalha. Já, né? Ó, no tempo que teu pai trabalhava, né, Cleide? É isso aí. Gente do céu, olha só. Ei, Cleide. Ficou, menino, tanto aqui, ó. Ainda tem até pra... Olha as bairras ainda. Oh! Meu Deus, destruíram a fava, Cleide. É assim mesmo, né? E era uma favana do caroçã, viu? Gostosa, né? Porque tem... Ui! Tem uma fava aqui amarga. Ah, Cleide, aí dá de colher. Pra quem gosta... Olha lá também, ó. Olha o tanto ali. Então é isso, gente. Nós estamos aqui quebrando vassoura. Eu, como estou com minha perna dura, não fudo entrar ali. Mas, Cleide, já está... O que é que tu está cavando aí, menina? Hã? Arrancando um cacto. Ela já quebrou, gente. Minha bassoura e a dela. Aqui, quando é nessa época, é difícil, ó. Porque você olha aqui, ó. Está muito difícil de você achar uma coisa verde, né? E a gente barra os paitos da casa da gente. Porque aqui a gente chama é terreiro, gente. Terreiro aqui é terra de casa. É o paito de casa, né? Hã? Não é de macumba, não, né, Cleide? Nós chamamos terreiro. É nosso paito, nas nossas casas. Então, é, os muros. A gente barra e tudinho, sabe? Todo final de semana a gente barra. É, gente, ela já quebrou aqui duas vassouras. A minha e a dela. Eu nem entrei ali, né? Eu nem falei aqui para o pessoal, Cleide. Gente, para vocês que não sabem, eu levei um tombo desde casa, lá na minha casa. E estou aqui com minha perna dura. Depois de duas semanas é que estou conseguindo dirigir. E andar por aqui, né? Voltei. É igual eu, fã. Eu também melhorei. Pois é. O pé ainda está, né? E... É, mas está bom. Olha, gente. Olha o gato. Oh, Cleide é um chique-chique. Sei lá. É um chique-chique, isso aí. Tu vai plantar? Não, ele está no próximo ano. Não, é bom. Ou mandacaru ou codifrado. Você quer mandacaru, né? Não, o mandacaru de pequenininho, ele já tem o... Como é que diz? É os espizinhos miudinhos. Essa é a chique-chique. É porque chique-chique é difícil. É, 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 é. É, 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 porque lá em cima é o mandacaru, né? Não, aquele lá também é. É. Ah, Cleide, não, esse ali é faixeiro, minha filha. Aquele lá é faixeiro, esse ali, ó, faixeiro. Ali é mandacaru, esse que tu arrancou é chique-chique. O faixeiro, ele também é bonito, sabe? Mas o chique-chique, ele é feio, assim. Ele é ruim porque ele tem uns espizão bem perigosos, viu? Tu vai passar por debaixo do arame. Eita, Cleide. Arriba, Enzo. Cara, esse é o barco. Ó. Cleide. E assim a vida. O pior ainda não fica a água, porque quando não dava plantar e colher, né? Mas nós encontramos tudo, agora a água não tem. É o pior. É isso, Pierre. É, dá um dia aqui. Porque tem açúcar cheia aí afora, né? Mas é longe mesmo, porque quando vier sair daqui, é muito caro, né? Um tipo d'água. Nós já estamos comprando água. Cara, demais, minha filha. E as coisas, do preço que está, o pipa d'água subiu assim, sabe? De 70 para 120. Em duas semanas. Eu acho que agora já está 150. Dessa barragem ali. Imagina quando for de longe. A ferrada de água é de água boa. Pois é. Imagina aí. A ferrada de água é de água boa. Vai gastar. Vai ser quanto? Ai, meu Deus. Era 300 reais. Era? A ferrada de água que era de dinheiro. Que é do IPA, né? É, água do IPA. É o IPA, gente. É um poço. Não, do IPA não. É do IPA, não. É do Rio de São Francisco. Ah, é do Rio de São Francisco? É. Ah, pois melhor. É a do IPA, Cleide. Que é um poço. É a do IPA, que é só 200. Aí é? E não é uma... Meu Deus, não é um IPA pra cada uma pessoa, não, Cleide? Nossa, pois não sabia dessa, não. É difícil, né? Para fazer esse cadastro. Gente do céu. Meu Deus, é assim mesmo. Mas é assim mesmo, né? Eu sei que já conseguimos aqui o que nós viemos atrás e foi das vassouras. Que mata é esse aí, Cleide? Das vassouras? Sei lá, não sei não. É o único que você encontra verde, gente. É, isso aqui fica verdinho, a seco toda. Aham. Olha aquelas outras que eu chamo de relógio, ela já está toda seca. É. Pois é, né? Eu molho. Uhum. E a pra fazer no outro lado. Fica bom. Pois é isso aí. Daqui a gente não vê não o morro, não. A gente está no pezinho dele, gente. Fica do outro lado. É, mas aí é muito bonito aqui, viu? Ah, pois disse, quando o feijão brabo dá muita baixa, Cleide, vai ser bom de feijão de corda. Vai ter chuva, viu? As experiências dos mais velhos. Meu Deus do céu, a gente se agarrava com tanta experiência, né? É, o jeito que estava a lua, o jeito que os passarem cantavam, o jeito, tudo pra, né? Pra poder, eram os nossos pais, pra poder saber se o inverno era bom. Tem um negócio de quando começou a neve, a barra, aquele negócio de manhã, no meio-dia do ano, né? É. No sol, antes do sol nascer, né? Ficou uma, tipo uma nuvenzinha assim, que fica de um lado na outra. É. Então, aquela barra disse que não tinha inverno. É, disse que é, meu pai levantava, né? Bem antes do dia mais cedo, pra olhar a barra, né? A barra, aí ficava comentando com os outros, a barra tava assim, tava assada. Esse ano vai ser bom de inverno. Ô, gente do céu. Mas agora a sua mudou, né? É, agora não existe mais barra, né? Você viu, Cleide, aqui, aqui, em meio de setembro, que era um calosão, gente. É o só tininho, é poeira tampando. Agora ainda tá alebrinando, né? É neve, hoje eu espiei aqui pra ter um morro bem cedinho, tava. Coberto de neve, né? Vê se tá bom. Pois então é isso. Bora? Bora que bora? Bora. É. Pra casa? Bora pra casa. Pois é, minha gente. Curtam, compartilhem, comentem. Estamos aí pro próximo vídeo. É isso aí. Abraço. Já quebrou nossas vassouras. Pois é isso aí. Abraço, meu povo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. É.